Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso gratuito da controladora DDCS Expert. Pessoal, se você tem uma CNC router profissional ou se você tem uma amadora, uma caseira que você mesmo montou e está pensando em colocar uma controladora de qualidade ou se você já tem uma controladora dessa, esse curso aqui vai te explicar tudo o que você precisa para saber configurar, instalar e operar a sua controladora DDCS Expert. Então, se liga no vídeo. Pessoal, nessa aula a gente vai aprender uma coisa bem interessante que eu aconselho que você faça quando você comprar a sua controladora, que é fazer o backup do sistema. Eu vou mostrar para você como você faz o backup do sistema, que é exatamente fazer o backup do firmware que está instalado na sua controladora e também como você faz o restore. E outra coisa importante, se você quiser fazer só o backup dos parâmetros, imagina que você já configurou toda a sua máquina, você pode fazer um backup dos parâmetros, que isso é bem legal e também vou mostrar como você faz o restore dos parâmetros. E para a gente poder fazer isso, a gente vai começar alimentando a nossa controladora com uma fonte de 24 volts. Deixa eu colocar aqui na parte de trás. Olha só, aqui na parte de trás você tem entrada de 24 volts para as entradas e saídas e você tem aqui embaixo o conector para a entrada de 24 volts para o sistema. No caso agora que a gente vai somente aprender como ligar e como fazer os backups, você só precisa de fonte de alimentação aqui no sistema. Então, olha só, eu já peguei o conector e coloquei aqui 24 volts. Beleza, encaixado ali. Eu vou colocar esse cabinho do USB porque a gente vai precisar usar um pendrive para não ter que ficar mostrando aqui toda hora na parte de trás. Então, eu instalei aqui o extensor que vem junto com a controladora, o extensor de USB para a gente poder estar colocando o nosso pendrive, certo? Então, está aí, nossa controladora da OBR, controladora 2.1, Expert 2.1. Vamos lá, alimentamos, colocamos o cabinho. Então, está aí, já ligamos a fonte na parte de trás, fizemos a conexão da fonte. Aqui a gente tem a entradinha USB. O que a gente vai fazer agora? Vamos alimentar, vamos energizar a fonte de alimentação, ela vai ligar a nossa controladora. Muito importante, olha só. Na controladora Expert 2.1, quando você liga, aparece ali o sistema 2.0. Aqui ele está com a telinha, vocês viram ali a telinha de boas-vindas ali da OBR. Depois eu vou mostrar como você faz a troca dessa tela. Se você quiser personalizar a tela ali de boas-vindas, você pode fazer isso. E olha só, quando a gente liga aqui, ele já está perguntando se você quer fazer o home. Você pode dar um Enter ou um Esc, a gente vai clicar no Esc. Então, aqui, pessoal, agora precisa ficar bem claro para você que você tem duas opções. Você pode fazer o backup completo do sistema inteiro. E você pode fazer o backup somente dos parâmetros. O que são os parâmetros? São os itens que você configura. Por exemplo, colocou lá quantos passos por milímetro. Colocou qual a velocidade máxima que você quer na sua máquina. Você já configurou vários itens. Então, você pode salvar os parâmetros. Daí, você tem uma cópia de toda a configuração da sua máquina. Imagina, por exemplo, que você está fabricando máquinas. E todas as máquinas são iguais. Você pode configurar uma única vez, uma controladora. Copiar os parâmetros. E depois, toda a máquina que você montar, você vem e faz a leitura dos parâmetros. E ela já fica totalmente configurada. Vamos ligar o pendrive. Olha só, pendrive conectado. Primeira coisa que eu vou mostrar para você é como fazer o backup completo. Depois, a gente vai levar o pendrive lá no computador. E eu vou mostrar para vocês os arquivos que ele copia. O pendrive está vazio nesse momento. Então, olha só. Para fazer o backup do sistema, você vai apertar o F6. Que é o System Info. Fazendo isso, ele entra nessa tela. Onde ele mostra para você o nome do sistema. Número de série. Coloca aqui todas as versões e tudo mais. Onde você vai clicar? No System Backup. Que é o F5. Apertou o F5? Ele vai perguntar o que você quer fazer. Se você quer fazer um backup, ou você quer limpar o cache, ou limpar o local. No caso, nós queremos fazer um backup do sistema. Como isso é uma informação de administração, de administrador, ele vai pedir que você informe a senha da controladora. Então, eu vou selecionar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o backup. Então, o backup vai ficar azulzinho. Eu vou dar um Enter. Ele vai pedir para eu inserir, olha só, a senha de administrador. Qual é a senha de administrador padrão, caso você não tenha mudado, né? Então, a senha que vem quando você compra a sua controladora. São seis números, oito, tá? Então, 888, 888. E dá um Enter. Com isso, você acessou o sistema como administrador. Então, agora a gente consegue fazer o backup. Então, vamos fazer de novo. System Backup, Backup, Enter. Ele demora um pouquinho e depois aparece aqui na tela, olha. Copiado com sucesso. Daí você dá um Enter. Simples assim, pessoal. Fizemos o backup do sistema. Vamos pegar o pendrive agora e vamos levar lá na tela do computador para vocês verem os arquivos que ele copiou. Lembrando que se você for comprar a sua controladora DDCS X-Patch, entre em contato com o pessoal da OBR. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para vocês entrarem em contato com eles. Lembrando que você deve avisar que tem o cupom de desconto ATVIDADEMAKER para você ganhar 5% de desconto na compra da controladora. Lembrando que tem todo o diferencial da OBR. Todas as controladoras são testadas antes de mandar para você. Elas têm com o firmware mais atualizado, já traduzido para português, com várias correções de bugs. Você não vai estar só comprando com uma controladora. Você vai estar recebendo todos esses benefícios juntos. Então vale muito a pena. Põe aí na ponta do lápis que você tem esses outros benefícios que você não vai conseguir em nenhuma outra empresa aqui no Brasil. Então é isso. Vamos continuar com o vídeo. Então olha só, pessoal. No pendrive, o sistema, na hora que fez o backup, a controladora criou uma pasta chamada System Back. Daí tem um número aí que deve ser um número único, num hash. Dentro dessa pasta ele criou uma outra pasta chamada NAND1, traço 1. E dentro dessa pasta ele colocou todos os arquivos do firmware da controladora, que está instalado na controladora. Então com essa pasta aqui, você tem todos os arquivos de firmware da controladora. Alguns arquivos aqui você não pode mexer. Outros arquivos você pode mexer. Caso você saiba, você pode colocar funcionalidades, certo? E um deles que é bem legal que você pode estar trocando é esse aqui, que é o logo BMP. Que é o logotipo, né? Que é aquela telinha de boas-vindas. No caso aqui, a OBR colocou a telinha deles, né? OBR automação, CNC motion control, DDCS, expert 2.1, OBR.com.br. Então você pode estar editando esse arquivo logo.bmp no seu software de edição de imagem e pode criar sua tela, salvar aqui com o mesmo nome e depois fazer o restore para o sistema. Daí ele vai atualizar essa imagem. Depois eu mostro como fazer isso. Eu tenho um documento, pessoal, que eu vou até deixar aqui depois lá no meu site, atividademaker.com.br. Você vai na parte de cursos online, vai ter o curso da controladora expert. Eu vou colocar todos os materiais do curso nessa página, tá? E vou colocar esse PDF. Olha só, esse PDF aqui nada mais é do que as informações dos arquivos, né? São os mesmos arquivos aqui, olha só. E depois, na segunda página, a gente tem o que cada um dos arquivos representa, tá? Então tem arquivos aqui, por exemplo, que você não pode alterar. Olha só, esse aqui, ó, error.nc. É proibido que você faça modificações, tá? Tem alguns que são proibidos. Deixa eu mostrar um outro para você, olha só. O de inicialização, você pode fazer modificação, mas no do sistema, os smb.conf, você não pode fazer modificações, tá? Tem alguns aí que você não pode modificar, outros você pode estar criando funcionalidades. A gente vai ver isso quando a gente estiver chegando na parte mais avançada do curso. Mas aqui eu vou deixar esse arquivo PDF para você baixar lá no meu site, certo? Na página do curso da controladora expert. Mas aqui é para mostrar, então, que você consegue, pela controladora, gerar um backup do sistema. Quando eu falo backup do sistema, é o firmware completo da controladora. Então, a gente tem aqui, nessa pastinha, o firmware completo. E dentro dos arquivos do firmware, existe um deles, que é esse daqui, ó, que é o setting. Que é onde estão todos os parâmetros que você configura. Quando a gente vai lá na controladora, que eu vou mostrar agora, e a gente faz somente o backup dos parâmetros, ele, ao invés de copiar esse diretório inteiro, ele vai copiar somente o arquivo de settings, que é onde tem os parâmetros. Então, você pode ou copiar só parâmetros, fazer backup só de parâmetros, ou backup do firmware completo. Vamos voltar lá, então, para a controladora e vamos fazer agora o backup somente dos parâmetros. Bom, vocês viram que a gente fez aí o backup, então, do sistema, né, do firmware completo. Eu vou voltar aqui o pendrive. E agora a gente vai voltar aqui, ó. E vamos fazer somente o backup dos parâmetros. Como que você faz o backup dos parâmetros? Entrando aqui no F3, que é referente a parâmetros, tá? Clicou ali em parâmetros e olha só, parâmetro backup. Depois tem o parâmetro restore. Então, vamos clicar aqui, ó, no parâmetro backup. Ele pergunta se está com o pendrive, você vai dar um enter. E ele já vai ter feito a cópia no pendrive. Simples assim, tá? Vamos levar o pendrive agora para o computador e vamos ver o que aconteceu. Então, olha aí, pessoal, aqui na raiz do nosso pendrive, olha quem apareceu ali, ó, o arquivo setting. Esse arquivo setting, então, é um arquivo que tem todas as informações dos parâmetros da sua controladora. Diferente do outro, né, que a gente fez o backup do firmware, né, e sendo que um deles é o setting. Então, quando você comprar a sua controladora, aconselho que você faça o backup do firmware, né, que é o backup do sistema, para você ter todos esses arquivos aqui. Daí você deixa guardado, não mexe, deixa uma cópia original. E depois que você configurar toda a sua máquina, ela estiver toda certinha, você faz uma cópia dos parâmetros, para você ter esse arquivo setting atualizado. Pessoal, agora, ó, presta bastante atenção no que eu vou te mostrar, que é o seguinte. Dentro da pasta do systemback, que foi a pasta do backup, né, ele criou essa NAND1-1, que é onde está o firmware. A gente vai pegar essa pasta e vamos colocá-la para fora da pasta systemback. Então, eu vou colocá-la para fora e vou apagar essa systemback, tá, que vai ficar vazia. Então, a gente tem o arquivo setting, que são os parâmetros, e a gente tem esse NAND1, que é o firmware. Só que, se você está lembrado, na aula passada, na primeira aula de apresentação do curso, eu falei para vocês que, na controladora expert, na versão 1.1, a pasta tem que ter o nome de install. E eu falei para vocês que, na versão expert 2.1, a pasta tem que ter o nome de pcsys. Então, eu vou deixar aqui como pcsys, porque eu estou utilizando a controladora 2.1. Para fazer o restore do firmware, para atualizar o firmware lá na controladora, ele vai procurar por essa pasta pcsys, no caso da 2.1, e ele vai procurar pela pasta install, no caso da versão 1.1, certo? Então, a gente vai agora voltar lá para a controladora e eu vou mostrar para você como você faz o restore de parâmetros e como você faz o restore de firmware. Então, olha só, pessoal, o nosso pendrive com o nosso arquivo de parâmetro e com o nosso arquivo de firmware atualizado. O que você vai fazer? Vamos voltar aqui para a página inicial. Vamos dizer que você mexeu em vários parâmetros, alterou vários parâmetros e você não gostou, você quer voltar aos parâmetros anteriores. Então, você colocou aqui o seu pendrive com o seu arquivo de parâmetros que você tinha salvo. Você precisa agora fazer, então, um restore. Você vai clicar aqui em parâmetros, F3, vai entrar nessa tela e ele tem a opção fazer o backup? Não, não é isso que a gente quer. O que a gente quer fazer? A gente quer restaurar. Então, a gente vai fazer um restore, parâmetros, restore, F4. Daí, ele pergunta se você quer fazer um restore de fábrica, que daí ele vai zerar com os parâmetros de fábrica, ou se você quer fazer um restore através do disco, que é da unidade do pendrive. Então, você vai colocar aqui, restore from U, que é a unidade de disco. Então, a gente vai colocar aqui e vai dar um enter. Daí, ele já vai te dar aqui, restore com sucesso. Simples assim. Ele vai trazer todos os parâmetros aqui da controladora, todos os parâmetros da controladora, conforme estava no seu arquivo, que é o arquivo que você tinha feito o backup antes. Então, vamos voltar para a tela inicial. Vamos dizer que você quer fazer agora um restore do firmware. Vamos dizer que você está com o firmware atualizado, ou você fez alterações no firmware. Você colocou funcionalidades, você precisa trazer agora para a controladora. Para fazer, então, um restore do firmware, para pegar e atualizar o firmware da controladora, você vai clicar aqui em F6, System Info, e daí você vai fazer aqui, System Update, clicando aqui. Ele vai perguntar, aqui ele vai perguntar para você se você tem a pasta install. No caso da 2.1, a pasta é pSys, tá? Daí você dá um OK, daí você dá um Enter, e ele fala que foi feito o upgrade com sucesso. Daí é só reiniciar a controladora, você desliga e liga novamente, que ela vai estar com o sistema atualizado. Bom, pessoal, vocês viram aqui que eu mostrei para vocês como fazer o backup do sistema, que é gerar o firmware, é uma cópia do firmware, e mostrei como fazer o restore. Mostrei também como fazer uma cópia dos parâmetros e como fazer o restore dos parâmetros. Agora, é o seguinte, essa versão do firmware que está instalado nessa controladora, ela não é a última, tá? Ela não tem as melhorias da OBR. Eles me mandaram essa versão sem fazer as melhorias, por quê? Para eu mostrar para vocês, poder fazer a atualização e mostrar aí certinho no vídeo. Bom, a gente está aqui com o nosso pendrive aberto de novo. O que eu vou fazer? Esse pSys aqui, esse diretório, é o diretório que a gente fez o backup da controladora. Então, eu vou renomear ele para falar que ele é o pSys original. Que é o que veio com a controladora. E eu vou colar aqui no pendrive uma outra pasta, que é a pSys, que a OBR me mandou com a última versão. Então, agora, quando eu fizer o upgrade do sistema, ele vai pegar as informações dessa pasta pSys, que é essa nova pasta que eu acabei de criar, aonde tem as informações que a OBR me mandou. E vamos voltar então para a controladora e fazer o processo de update, de upgrade do sistema, para ver se ele fica com a versão nova que a OBR mandou para a gente. Então, agora é o seguinte. Eles me mandaram o firmware mais atualizado, que tem a versão em português, que tem todas as melhorias que eles fazem na controladora. Eu coloquei o firmware no pendrive, só que agora eu vou mostrar um jeito muito mais fácil para você fazer a atualização do firmware da controladora. Ao invés de você ligar a sua controladora, entrar aqui no informações do sistema e depois fazer o update do sistema, ao invés de você fazer tudo isso, tem um jeito muito mais simples. É só você colocar na raiz do pendrive a pasta pSys, no caso da 2.1, e a pasta install, no caso da 1.1, no meu caso é a 2.1. Então, eu tenho aqui no meu pendrive um diretório na raiz chamado pSys, e dentro dele tem todos os arquivos do firmware mais atualizado da OBR, com todas aquelas funcionalidades, com todas aquelas funcionalidades, melhorias e tudo mais que a OBR faz. Então, agora, o que a gente vai fazer? Qual é o jeito mais fácil de atualizar? É só você desligar a sua controladora, desligou a controladora, coloca o pendrive, e agora você liga a controladora. Automaticamente, ele vai identificar que existe um diretório pSys e vai fazer o upgrade automático, sem você ter que fazer nada. Então, olha só, ele simplesmente vai ler o pendrive, vai ver, tem uma pasta pSys, olha só, já até trocou o logotipo, olha só, a telinha de boas-vindas já mudou. Por quê? Ele atualizou o que estava aqui sem a gente pedir. Então, olha só agora, programas, parâmetros, avisos, já ficou tudo em português. Vou dar um ESC aqui. Então, o jeito mais fácil de você fazer a atualização do firmware, basta colocar uma pasta pSys, com todos os arquivos aqui, e ligar a sua controladora, automaticamente ele vai ler aquele pendrive e vai atualizar. Lembrando, pessoal, que no dia a dia, se você usar o mesmo pendrive, e você tiver essa pasta pSys nele, toda vez que você ligar a controladora, ele vai atualizar. Seria legal, então, depois que você já fez a atualização, renomeia a pasta para outro nome, para que não fique toda vez que você liga a controladora, ele fique fazendo aí o upgrade do sistema, certo? Ele só vai fazer o upgrade automático se ele encontrar a pasta pSys. E vocês viram aí que foi simples, né? Ele já traduziu, ele trocou a imagem de boas-vindas e já traduziu para português. Eu não vou trocar aquela tela de boas-vindas, pessoal, eu vou deixar a tela da OBR, porque a OBR está patrocinando esse curso, então, vai ficar como propaganda aí para eles, toda vez que a gente ligar a controladora aqui no nosso curso, vai aparecer a marca deles. Mas, caso você queira trocar essa telinha de boas-vindas, o que você tem que fazer? Abrir o arquivo logo.bmp, abre Photoshop da vida, faz a alteração, salva com o mesmo nome, coloca no pendrive e liga a controladora. Ele vai atualizar o sistema, né? Desde que esteja na pasta pSys, ele vai atualizar o sistema e vai trocar a tela. Que eu falei para vocês, eu vou deixar o logo da OBR durante o curso todo, porque é para agradecer o pessoal de ter mandado a controladora para a gente. E esse é um dos meios aí de estar agradecendo, é divulgando a marca deles. E eu faço com muito prazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aula é uma aula simples, rápida, mas muito importante, que é para você ficar tranquilo, para você conseguir gravar aí o backup da sua controladora e poder fazer o restore quando você quiser. Então é isso, essa foi a aula de backup e restore do sistema e dos parâmetros. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, espero que você esteja gostando. Nessa aula a gente viu aí como fazer o backup dos parâmetros e o backup do firmware, né? Vocês viram aí como é fácil e como é importante que você tenha uma cópia aí de segurança, tá bom? Na próxima aula a gente vai começar a fazer a parte de motores. A gente vai começar instalando, configurando e utilizando motores de passo na DDCS X-PAT. Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.